De um lado, o Rafael Carneiro. O estilista das famosas. Do outro, o jovem universitário. Acusado de um golpe que ultrapassaria os 300 mil reais. A vida de luxo que Caio ostentava nas redes sociais virou prova contra ele. O estudante de engenharia foi preso em flagrante ao sair do cinema em um shopping na Zona Oeste de São Paulo. Diante dos fatos, a justiça converteu em prisão preventiva. Nós tivemos uma informação, no momento do registro da ocorrência na delegacia em São Paulo, que no estado de Minas Gerais já existia um histórico criminal nele, inclusive com crimes semelhantes a esse. Rafael acusa Caio de desvios durante e depois do relacionamento. Ele usava outras pessoas da família como laranjas para receber o teu dinheiro. Exatamente. Ele triangulava a operação. Irmã, mãe, cunhado e amigos também. Alguns amigos também receberam essas quantias. Você acha que foi vítima de uma quadrilha chefiada por ele para pegar o teu dinheiro? Eu acredito que eu sustentei bastante gente por esse tempo todo aí. Caio se exibe em hotéis cinco estrelas, em destinos de luxo. Festas badaladas no verão europeu. Nesta foto, Caio aparece em uma banheira que Rafael descobriu depois ter sido responsável pelo pagamento. Virou meu sócio oculto, sem eu saber. Sem eu saber. E eu não via de onde realmente, porque ele usava um cartão de crédito, que era um cartão de crédito que a gente usa para a empresa também, né? Um meio corporativo. Em menos de dez anos, o empresário construiu o Império do Mundo da Moda, com lojas nos endereços mais caros de São Paulo, como aqui na famosa Rua Oscar Freire. Com muito trabalho e sem tempo, ele admite que não controlava os gastos, não checava as faturas dos cartões e crédito. Já no início do namoro, os dois assinaram um contrato. Ficou acordado que o universitário não teria direito a tudo que pertence ao empresário. Ele sabendo que ele não ia tirar nada de mim na saída, porque é um contrato muito bem amarrado, né? Ele resolveu tirar tudo antes. Desviar. Desviar. Nas redes sociais, Rafael Carneiro mostra os trabalhos ao lado de famosos. São vestidos desenhados por ele. Caio se aproximou do empresário pelas redes sociais. A advogada de Rafael explica que, por acordo, Caio teria que sair sem nada do relacionamento. Mas, segundo as provas apresentadas, não teria sido isso que aconteceu. Qual o crime que está por trás dessa prática que ele cometeu? Furto qualificado. Qualificado por ter usado da influência? Da influência. Por quê? Porque ele era um namorado, né? Então, imagina, se você tem um companheiro, um namorado, você não fica escondendo a carteira, a bolsa. Então, é normal, de repente, você deixar a bolsa, deixar a carteira, deixar... E ele teve acesso e, com base nisso, ele realmente pegou ali vários cartões, né? Porque não foi apenas em um cartão. Ele pegou vários cartões, inclusive até um cartão corporativo, que é o da empresa. E, com base, com acesso nesses cartões, ele começou a fazer todo esse desfalque, cometer esse crime. O relacionamento terminou em fevereiro. Já no mês seguinte, o empresário começou a perceber transações suspeitas no cartão. Principalmente gastos em um aplicativo de transporte que o Rafael nunca usou. Só depois, ele começou a analisar as faturas e se deu conta do tamanho do rombo. O resultado foi acionar a justiça. Ele apresentou para o juiz várias fotos do ex-namorado. São imagens que o próprio universitário postou nas redes sociais. Aqui ele aparece sempre com roupas de grife, camisetas de 3 mil reais, shorts, também objetos de valor. O detalhe é que tudo pertence ao ex-namorado. No momento da prisão no shopping, o universitário usava exatamente esse tênis, que foi devolvido pela polícia porque pertence ao Rafael. Quanto custa? Custa na faixa de 7 mil reais. Era um tênis, para mim, eu sou aficionado por tênis, eu amo. E era um tênis que eu usava muito pouco, porque ele é um tênis branco, é um tênis bem exclusivo de uma coleção que já não existe mais. A prisão só foi possível depois que Rafael recebeu no celular a notificação de que Caio usou o cartão dele para pagar o transporte de aplicativo até o shopping. O empresário explica como os policiais confirmaram que o tênis não era do estudante. Que o número não era o do seu ex. Foi o que eu falei, faz o teste da Cinderela. Ele calça 42 e estava usando o tênis 46. Porque era seu. Porque era meu. Para Rafael, ele ainda fez um desabafo antes de ser levado para o presídio. Ele foi para o presídio descalço? Acredito que não. O delegado pediu para a amiga dele levar um tênis, um chinelo para ele e para a delegacia. Mas não foi com o seu. Mas com o meu tênis de R$ 7 mil, ele não foi. O boletim de ocorrência foi registrado por furto. O delegado escreveu no boletim que Caio preferiu ficar em silêncio durante o depoimento. O que ele merece, na sua opinião, daqui para frente, já que ele está na cadeia agora, alguém acostumado a hotéis cinco estrelas? É, acostumou-se comigo. Mas o que eu espero é justiça. Desde o começo eu falei para a Adélia, Adélia, eu quero ter paz e para isso eu só quero que ele pague por aquilo que ele fez comigo.